Só um boquê. Chupa! Ah! Só um boquê. Aqui, rapaz. Felipe? Você que vai fazer minha paulista? Essa pegadinha é muito boa! Você pediu o carro, não foi? O carro quebrou aqui próximo e eu fui rapidinho e pedi o meio de transporte que eu tenho que estar aqui. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Eu vou aceitar a tua corrida. Você vai aceitar? Você vai devolver meu dinheiro. Bom, devolver ou não vou? Devei que tá no cartão. Eu tenho que alimentar. Tá, você faz se quiser, mas eu preciso alimentar um animal, certo? Então, você não vai. Beleza, amigão. Tô aceitando outra aqui. Bora, Blade, bora. Bora, porque o trouxa não quer. Fica aí, trouxão. Reclama lá. Você que eu não quis, certo? Bora. Vamos pegar o próximo, Blade. O cara fica ali, pede e não quer ir? O problema é dele, trouxa. É por aqui, Blade. Opa. Parou, Blade. Opa. Tudo bem, Giovanna? Giovanna, você que vai pro centro, acho que é centro Osasco. Não é isso? Você pediu? Centro Osasco? Tem mala, tem alguma coisa pra colocar aqui? Não, não. Não entendi, querida. O seu cachorro tá me atrapalhando demais. Você pediu um carro, um carro? É vulgado, é vulgado. Ah, não, desculpa, no aplicativo carro, né? Meu carro quebrou. Aqui próximo? E aí eu peguei o meio alternativo que eu tinha mais rápido pra gente poder ir, entendeu? Você pediu um carro e um cavalo? Tem sentido deixar você ficar esperando que o carro quebrou? Eu não, peguei o meio alternativo. Eu não peguei o meio alternativo. Cancela essa viagem. Não sobe no cavalo, só... Não, moça, não pode. Dá aqui que eu cancelo. Você não pode cancelar, você não pode cancelar. Eu vou cancelar essa viagem. Ó, se o cavalo der pitiene, vai morrer os dois aqui. Bora, Blade, bora. Eclama pra quem você quiser. Eclama pra quem você quiser. Palhaçada, milho cozido.